Estamos de volta com o NEVP. Chico, eu sei que você foi até a Mata Norte do Estado para mostrar para a gente um jeito diferente de admirar a natureza. Esse jeito diferente é voando de asa delta. Os homens pássaros estão sobre as montanhas de Vicência, curtindo a beleza do lugar. É um esporte aliado ao sentido de liberdade. Há liberdade, há coragem e há o desejo de ver o ecossistema do alto de forma panorâmica. Mas é também um desafio aos limites do homem, porque o sonho de voar pode se tornar um pesadelo. No céu da zona da Mata Norte de Pernambuco, os homens pássaros curtem a natureza. Soltos no espaço, com asas de tecidos, vento no rosto e adrenalina no limite mais alto. É a melhor maneira de ver a beleza da região de forma panorâmica. Mais de 30 pilotos de asa delta estão saltando das rampas nos estados nordestinos. Um esporte que requer muita confiança. Cada passo em direção ao abismo precisa ser no ritmo da segurança. Qualquer erro pode ser fatal. Mas quando eles decolam, se sentem verdadeiros pássaros. Na mitologia grega, Ícaro foi o primeiro homem a voar com asas de penas, presas com mel de abelha e outras substâncias colantes que derreteram com o sol. Mas os Ícaros modernos aprenderam a fazer suas asas com tecido da cron sustentado por bases de alumínio flexível. Uma asa para voo duplo chega a pesar 35 quilos. Na hora da montagem, antes do voo, toda a atenção. O médico veterinário Josenildo Rufino tem mais de 500 voos de asa delta sobre o Agreste e a zona da mata de Pernambuco. Há 22 anos com grande motivação para voar. Digo sempre, só conhece quem voa. Mas é a de liberdade, é a de fazer parte da natureza, é a de sentir o vento na cara. Muita gente adora andar de moto, mas o voar eu acho que supera a emoção de andar de moto, porque você faz parte da natureza, está junto, mas perto de Deus, eu sempre digo isso. E o visual é bonito, né? O visual é magnífico e Vicência principalmente, que é uma das cidades onde a gente voa e que apresenta um panorama magnífico. Nós temos aqui o voo de lazer, que eu considero o voo de lazer em Vicência. As outras rampas, cada uma tem uma característica, mas Vicência é o voo de lazer para quem quer passear, quem quer conhecer a beleza da natureza. Ele passou por um susto muito grande, ensinando o filho a voar. Ele sofreu um acidente, ele estava voando e pegou uma corrente de vento e caiu nas bananeiras. E aí teve um traumatismo crâniano, o qual ele ficou 30 dias em coma, se recuperou e hoje está normal. E daqui uns dias, quem sabe, está voando novamente. Mas o portuário Paulo Alfredo Fernandes, que foi pioneiro dos voos de Asa Delta em Pernambuco, não teve a mesma sorte do veterinário José Nildo, que voltou a abraçar o filho depois do acidente. O jovem Guilherme, de 25 anos, caiu da Asa Delta logo após saltar desta mesma rampa. Quando ele trocou a mão para baixo, ele se sentiu solto. Aí eu comecei a gritar, paraquedas, 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 Guilherme, paraquedas. O Guilherme soltou a Asa, que não era para ele ter soltado antes de lançar o paraquedas. Ele soltou as duas mãos das barras e foi tentar a sua segunda vida, que era o paraquedas. O paraquedas ainda tentou sair do colete, mas não abriu. Infelizmente. Ele dizia que desde pequeno, desde os 17 anos que ele queria realizar esse sonho. Queria perseguir o sonho, fazer o que o pai tinha feito. E ele fez melhor do que eu. Pena que houve o acidente e a fatalidade é essa. O sonho de voar é um estímulo para mais de 50 homens-pássaros que frequentam as 11 rampas de Pernambuco. O parapente é outra forma emocionante de voo livre. Parece um paraquedas, que decola com a força do vento e pode alcançar mais de 2 mil metros de altitude. Sozinhos no espaço, parecem loucos que decidem curtir momentos inesquecíveis, vendo tudo do alto. Um voo como esse pode durar duas horas. Tempo suficiente para refletir, flutuar, pensar na vida e na morte. E pelo menos, enquanto estiver no céu, esquecer os momentos difíceis que o esperam na Terra. Mas acima de tudo, eles têm o privilégio de ver a natureza e o que foi retirado do meio ambiente de uma forma bem ampla. Voar como os pássaros é um sonho que poucos realizam. Chico, qualquer pessoa pode praticar esse esporte? Pode sim. Agora tem que aprender, tem que ir procurar um instrutor, ter muito cuidado. Os primeiros saltos são sempre assim, com o instrutor e o iniciante ao lado. Mas é maravilhoso ficar voando, vendo aquele visual do sertão, do agreste. Já tem 11 rampas aqui em Pernambuco. E o Nordeste de Viver e Preservar de hoje fica por aqui. Uma boa tarde para você. Um ótimo fim de semana para você. A gente volta a se encontrar no próximo sábado. Fique agora com as principais notícias de hoje. Fique agora com as principais notícias de hoje. Fique agora com as principais notícias de hoje.